Bem-vindo ao Feito a Mão Nesse vídeo você vai ver como fazer um passarinho de papel Esse passarinho é muito fácil de fazer Com apenas uma papetagem você já pode finalizar com a pintura ou com a colagem de revistas Materiais Folhas de jornal, fita crepe, cola de farinha, tinta base de água, pincéis Ou se quiser folhas de revistas para revestir Bom, para fazer o passarinho, você vai pegar um quarto de folha de jornal Vai amassar bem Desamassar E fazer uma bolinha com esse pedaço amassado Segurar com alguns pedaços de fita crepe Mais um pedaço Agora mais uma folha de um quarto de jornal Corta ao meio Faça outra bolinha Segura com um pedaço de fita crepe Mais um pedaço Agora a parte do rabo Pega a outra metade, dobra em três partes Dobre novamente Dobre novamente Mais uma vez Segura com a fita crepe Ajusta Agora a montagem Pega as duas partes Cabeça e corpo Mais um pedaço de fita crepe Para segurar Mais um pedaço de fita crepe Mais um pedaço de fita crepe Um do lado E está praticamente pronta a estrutura Mais um pedaço de fita crepe Para ficar mais seguro Nota que nesse momento eu posso dar uma modelada Mais um pedaço de fita crepe Mais um pedaço de fita crepe Mais um pedaço de fita crepe Agora vamos para a papetagem Com cola de farinha Algumas folhas de jornal Eu já rasgo e deixo do lado Como a peça é pequena Eu já molho ela inteira Começo a papetagem Coloco as folhas secas E vou alisando Se você tiver alguma dúvida Com relação a cola Veja na descrição desse vídeo O link para a cola E outros vídeos Que falam sobre a papetagem Importante nesse momento É cobrir Toda a peça Alguns lugares Eu corto o jornal Com a mão mesmo Em pedacinhos Para fazer os detalhes Como o bico por exemplo Agora o ninho Para fazer o ninho Pegue um quarto De folha de jornal Dobre em vários pedaços E corte em tiras fininhas Bem fininhas Espalhe um pouquinho Você pode utilizar Outras folhas Aqui eu estou utilizando também Um pedaço de craft Dobro também E corto bem fininho Você pode utilizar Uma folha colorida De revista Amasso bem E moldo na própria palma da mão Como estou fazendo Agora eu coloco cola Vou apertando o meio dele O centro do ninho Aperto, viro E vou formando E vou formando o ninho com a mão Passo cola Lembre que essa cola de farinha Tem que ter algumas gotas De vinagre E está aí Eu coloco já o passarinho no ninho Para ver como vai ficar E pronto Está aí o passarinho no ninho Para a pintura Dei uma demão de tinta branca Para dar fundo Daí usei guache verde, amarelo e vermelho Para obter um passarinho Em tons de marrom Um pouco mais de verde E vermelho Para deixar detalhes da asa Vejam que eu faço um trabalho Aqui com apenas as três cores Já marco o bico Agora com o pincel fino Faço duas bolinhas com tinta preta Para os olhos Alguns detalhes na asa E também no bico Eu já tinha marcado Eu já tinha marcado o bico Com uma cor marrom antes E Utilizando preto Ele dá uma destacada E está aí A pintura Feita Com três, quatro cores Mais uma vez O passarinho no ninho Espero que tenha gostado Espero que tenha gostado Curta e compartilhe com seus amigos Principalmente os amantes de pássaros Obrigado por assistir E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo